Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez falar de Binyum Shohan. Eu continuo analisando o livro O Espírito da Esperança contra a Sociedade do Medo, um livro de 2024, tradução feita em 2024 aqui no Brasil, livro original de 2023, um livro bem atual, bem recente. Eu estou analisando o primeiro capítulo, vou continuar analisando. O título do primeiro capítulo é Esperança e Ação, no vídeo anterior eu falei sobre Camus, na verdade eu não falei sobre Camus, falei sobre esperança, sobre o conceito de esperança de Binyum Shohan, e ele faz uma citação ou outra de Camus, dá a impressão que o Camus é um tanto quanto pessimista, mas ele termina com uma citação, sua abordagem de Camus com uma citação dizendo que existe alguma esperança em Camus. Agora, nós vamos continuar falando e ele vai mencionar na sequência mais dois autores, bem distintos, em temporalidades bem diferentes. Ele vai falar de Spinoza, que aparentemente faz uma crítica à esperança, dizendo que a esperança é um afeto que não pode ser bom, porque é irracional, e depois ele vai então desembocar em Martin Luther King, que parece ser um homem cheio de esperança, e vocês sabem disso, né? Que eu sou muito fã de Martin Luther King, né? Eu tenho poucos heróis e um dos poucos heróis que eu tenho se chama Martin Luther King. Esse homem, de fato, foi um grande personagem. Então vamos lá, ó. Para Spinoza, também a esperança é irracional. Aquele que age sob a condução da razão não precisa esperar e nem temer. Razão e esperança são colocadas uma contra a outra. A 47ª proposição de sua ética diz Os afetos da esperança e do medo não podem ser por si mesmos bons. E a razão está aí, né? A esperança é um afeto, é um afeto, portanto, irracional. Então, quem tem racionalidade, quem age com racionalidade, não deveria esperar. Só que aí ele vem retificando e vem debatendo, né? Vem entrando na discussão. Aí é preciso, né? Byung agora. É preciso distinguir entre a esperança passiva, ociosa e fraca e a esperança ativa, né? Lembra que o título do capítulo é Esperança e Ação. Esperança ativa, diligente e forte. A esperança passiva realmente se assemelha a um desejo sem força. A esperança ativa e forte, no entanto, inspira as pessoas e ações criativas e eficazes. Então, vai ficando claro que para o Byung-Chul Han, a esperança deve ser uma expressão ativa, né? Quer dizer, a conexão que há entre esperança e ação é que elas devem necessariamente estar conectadas. Senão, de fato, a gente tem que dar razão para o espinosa. Quando a esperança é apenas um sentimento, apenas algo do campo do sentimento. A esperança, por outro lado, desenvolve uma narrativa que conduz ações. Aqui, então, fica muito claro que a concepção de esperança, da qual ele partilha, é uma concepção que diz que necessariamente a esperança tem que estar conectada à ação. Ou seja, ter esperança não é apenas esperar que as coisas sejam diferentes no futuro, mas é agir para que as coisas se tornem diferentes no futuro. Então, se existem coisas que nos amedrontam, tudo o que nós temos que fazer é agir para transformar essas coisas. Embora o animal possa falar no sentido de emitir sinais portadores de significado, ele não pode prometer. Além disso, a linguagem dos animais não é narrativa, quer dizer, ela não pode cristalizar uma experiência. Portanto, eles não podem narrar os animais. Ao contrário do desejo de que o animal certamente é capaz, a esperança é estruturada narrativamente. A narrativa pressupõe uma pronunciada consciência de tempo. Quer dizer, narratividade significa transformação dos fenômenos no tempo. Então, narrativizar ou dizer que a esperança está concretizada numa narrativa é acreditar que a esperança pode se transformar ou pode transformar o tempo. E ela transforma o tempo através da ação. Quer dizer, quando eu ajo no presente, eu estou produzindo um novo futuro. Eu estou interferindo no tempo. E eu estou fazendo isso a partir da minha, da nossa experiência coletiva como seres humanos. A esperança é prospectiva e presciente. Ela nos dá uma força de ação e visão de que nem a razão nem o entendimento são capazes. Interessante, né? O Spinoza estava criticando a esperança, dizendo que é melhor agir com racionalidade. E aqui o Bione está dizendo, olha, a racionalidade por si só, ela não produz esperança. Ela aguça a nossa atenção para o que ainda não é, para o ainda não nascido, que começa a despontar no horizonte do futuro. Ela é parteira do novo. A esperança é parteira do novo. Mas ela faz o parto daquilo que é novo agora no presente. Para que o futuro seja transformado. É bonita essa imagem, né? Da imagem como parteira do novo. E por fim, uma citação, uma menção, uma alusão a Martin Luther King. Uma citação em que ele fala de Martin Luther King. Martin Luther King não é um otimista. Lembrando que Byung-Chul Han já deu demonstrações anteriores que ser otimista não é ter esperança. Então, aparentemente, ele está, ao dizer que Martin Luther King não era otimista, ele está querendo dizer que Martin Luther King tinha esperança. E por isso, fez o que fez. E todos nós sabemos o que Martin Luther King fez. Espero que você saiba, né? Um homem negro, um homem preto, que liderou o movimento pelos direitos civis de pessoas igualmente negras nos anos 50, 60, nos Estados Unidos. Produziu uma verdadeira revolução social. E ele fez isso através de um movimento pacífico, no sentido de não violento. Não pacífico, no sentido de passivo, né? Um movimento muito importante, muito contundente, mas um movimento no qual Martin Luther King estava o tempo todo preocupado em que ele não se transformasse em um movimento violento. Um movimento contundente. Um movimento de enfrentamento das injustiças, mas fazendo isso sem violência. Sem violência. E foi uma coisa linda. Toda vez que eu leio sobre isso, eu fico cheio de esperança. Eu fico... Eu tenho muita inspiração e, claro, eu admiro muito Martin Luther King. Então, vamos voltar para a citação aqui. Martin Luther King não é um otimista, pois a montanha do desespero precede a pedra da esperança. É interessante isso, né? Existe algo extremamente injusto no tempo, na década de 50, 60, nos Estados Unidos. E Martin Luther King, incomodado com isso, e claro, é um movimento social, ele é um líder de um movimento social. Ele não era o único que estava incomodado. Junto com tantas outras pessoas, agiram para transformar essa realidade. Então, havia uma montanha de desespero? Havia. E foram eles que mobilizaram a esperança, a crença de que era possível transformar essa situação desesperadora em uma situação razoável. E parece que foi isso que aconteceu. Seu sonho é um sonho diurno. É a esperança que gera sonhos diurnos e estimula a fantasia da ação. Claro que ele está fazendo alusão ao discurso, talvez o mais famoso de Martin Luther King, quando diz I have a dream. Eu tenho um sonho. E aí ele começa a discursar, né? Um sonho com um mundo em que as pessoas brancas e pretas poderiam conviver no mesmo espaço, né? Sem a segregação, o apartheid que imperava então nos Estados Unidos. Havia um apartheid e ele sonhou com um mundo em que esse apartheid não existisse. Claro que as coisas não ficaram e não estão totalmente resolvidas. A gente ainda tem que conviver com o racismo. Temos que conviver com o pensamento supremacista na atualidade. Mas a gente tem uma transformação importante promovida a partir desse movimento. E isso, claro, pode nos dar esperança de continuar enfrentando os racismos e os supremacismos que infelizmente ainda existem nos Estados Unidos e também, claro, no Brasil. E é claro, a gente pode fazer isso, a gente pode ter esperança, porque a gente pode se inspirar, a gente pode acreditar que a gente pode fazer algo similar ao que Martin Luther King fez. É isso aí. A gente vai continuar ainda falando desse capítulo, desse livro. Há muita coisa ainda por vir. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.